Salve galera! Hoje eu vou mostrar pra vocês como vincular e como carregar a sua conta do F1 Clash em outro celular ou até mesmo no emulador, que é o meu caso aqui, certo? Tem um erro que ocorre tanto no celular como no emulador e eu vou mostrar pra vocês como corrigir esse erro. Na verdade, eu vou mostrar o que fazer pra não acontecer esse erro, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho uma conta no F1 Clash e, por exemplo, eu formatei o meu celular e aí tem que instalar ele de novo e eu quero continuar com tudo que eu já tinha, certo? Os pilotos, as peças, o dinheiro, as notinhas, tá? Tem como fazer isso? Tem. É só você vincular o seu jogo com o Facebook. Essa opção está dentro do próprio jogo, eu vou mostrar pra vocês onde é. Mas antes de mostrar como vincular, eu vou primeiro mostrar como carregar essa conta já vinculada. Você vai recuperar a sua conta. Se você formatou o seu celular e quer reinstalar nele, se você quer instalar em um outro celular ou se você quer instalar no emulador, como eu já falei. Então vamos lá. Se vai abrir, primeira coisa, no emulador principalmente, mas serve pro celular também. Já instala no seu emulador o Facebook. Logo no seu Facebook onde o seu jogo está vinculado. O Facebook que está vinculado, tá? O meu já está direitinho aqui. Então eu vou agora, depois vou instalar o F1 Clash. Depois de instalado eu vou abrir ele pela primeira vez. Então vamos lá. Vou dar um OK aqui. OK de novo. Lembrando que isso só funciona se sua conta estiver vinculada no Facebook. Se não estiver, não vai funcionar. Se você já tinha alguma coisa na sua conta e formatou o celular, certo? E quer reinstalar, mas não vinculou pelo Face, não tem como recuperar. Isso aqui é onde ocorre um erro que é bem chatinho. Que você está com a sua conta vinculada no Facebook, você carrega ela pelo seu Face, mas não mostra os dados corretos. Vai estar faltando muita coisa. E é por isso aqui, galera. Não escolha nada aqui. Pule essa tela. Clique em cancelar. Não escolha. Não escolha. Isso aqui é do Google Play. É uma parada tipo assim pra você... É o histórico onde tem as suas conquistas da Google Play, dos seus jogos, entendeu? É tipo isso. Isso não vai afetar, não vai alterar em nada o seu jogo, tá? Mas se você clicar aqui, se você escolher essa conta aqui, alguma conta aqui, pode ser que vá apresentar um erro mais lá na frente, certo? Então, não escolha. Vamos clicar em iniciar. E aqui é pra aparecer iniciar a sessão com o Facebook, tá? 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 Pronto. Ele já detectou meu Facebook, porque eu já tô logado no meu Facebook. Mais uma vez, não coloque, tá? Não coloque. Não há necessidade. Pronto. Tá vendo que tá numa conta já avançada? Não é uma conta do início, tá vendo, galera? As bandeiras, o dinheiro, os pilotos aqui, eu vou mostrar. As peças também, né? Só basta equipar, certo? Só equipar, mas elas estão aqui, certo? Pronto. Assim eu carrego minha conta vinculada. Se por acaso aquela telinha do Face não aparecer, você vai aqui, ó, vai aqui e vem aqui, ó. Vai estar pra você logar na sua conta do Facebook. Se caso não apareça aquela telinha de clicar no Facebook logo no início, certo? Ah, mas como é que eu faço pra vincular no Facebook? Eu mostrei como é que você carrega a sua conta se ela estiver vinculada. Pra vincular, galera, é aqui também. Você tá jogando já faz um dia, dois, ou acabou de instalar o jogo pela primeira vez e nunca vinculou, entendeu? Você vem aqui e aqui vai estar pra você vincular. Caso você não tenha feito isso ainda, entendeu? É o mesmo local onde você recupera, tá? Lembrando que pra você recuperar a conta por aqui, se já estiver vinculada alguma vez, é só mesmo se não aparecer aquela tela do Facebook pra você. Se por algum motivo não aparecer ali no início onde eu mostrei, entendeu? Tá? Então, primeira coisa. Pra vincular é aqui. Vem aqui. A minha já tá vinculada. Então, não tem como eu vincular de novo, certo? Se não tiver vinculada, aí você vai ter que clicar aqui e vai aparecer pra você vincular. Pronto. Vinculou. Você já pode carregar em outro celular. Você pode formatar o seu celular e reinstalar. E você pode fazer que nem eu, que é carregar a sua conta vinculada aqui no emulador. Beleza? Então, galera, deixa o like aí. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e nenhuma live, beleza? Um abraço. Fique com Deus. É nóis. Valeu!